1, 2, 3, GO! Não se preocupe, que vai ter mais vídeozão assim aqui no canal, beleza? Puta merda, meu! Então fique esperto, que na próxima vez que eu anunciar, você me manda um vídeo da sua moto pra poder aparecer aqui no canal, beleza? Quero de espertinho! Então sem muita enrolação, vamos lá pro evento. 3, 2, 1... Chegamos, rapaz, cara, aqui no evento. Eu vou falar pro senhor, eu cheguei mexendo, tem pouca moto aqui, mas o bicho já tá pesado, fechou? Então, ó, e segue a sequência das imagens aí, porque tá chave, moleque! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau!